Com o objetivo de incentivar a pesquisa nas escolas, a Univates promove mais uma edição da Feira de Ciências descobrindo talentos para a pesquisa. O evento ocorreu durante todo o dia de ontem e continua hoje, nos três turnos no Prédio 9. Estão expostos e serão avaliados 36 projetos desenvolvidos por mais de 100 estudantes, dos ensinos fundamental e médio e dos cursos técnicos de escolas públicas e particulares de lajeado. E o Arte Sesc Cultura por Toda Parte promove dia 30 de novembro o Concerto Clássicos do Jazz com a Orquestra Unicinos Anchieta, às 20h, no Auditório Itália do Centro Administrativo de Encantado. O ingresso será a doação de um quilo de alimento não perecível, que será revertido às instituições sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc. E a segunda edição do Brincando no Poli será realizada no próximo domingo, dia 27 de outubro, no Parque Poliesportivo, no bairro Canabarro, em Teotônia. As atividades iniciam às 13h e logo na abertura haverá o encerramento da campanha de desarmamento infantil, arma na mão, nem de brincadeira. No início da programação haverá uma cerimônia de destruição das armas recolhidas. Após, estão programadas diversas atrações voltadas às crianças e adultos. Haverá jogos de futebol, mateada, brinquedos infláveis, doces e outras atividades.